Ó, que lindo! Top demais! Show demais! E aí, seu março! Super satisfeito, super satisfeito! Que isso, nem fala, pô! Top demais! Nem fala, perfeito! É dia de comemorar que a realização desse sonho conduza vocês para os caminhos mais felizes da vida. Desejamos que a sua família desfrutem dos melhores momentos embarcados na sua casa e esse trânsito de nosso travel, de vocês, né? Um grande abraço do Josué e de toda a equipe do DOS também, não estou a estar com o momento, mas sem dúvida, ele manda esse abraço para vocês. E, seu Marcelo, se o senhor pudesse compartilhar com a gente, como é que foi esse início do nosso país, o que o senhor achou desde o início da primeira visita, qual foi a experiência do senhor? Na verdade, né? Nesse mundo, daquilo que você me perguntou, eu comecei aqui com o meu avô. Então, até como homenagem a ele, né? Que foi quem me levou nesse... Desde pequeno, né? Eu estou nesse mundo do campismo, né? No Campo Incubo do Brasil, a gente foi... A gente inaugurou vários campos, eu muito pequenininho. Então, primeiro essa homenagem a ele, né? Por tudo que ele me trouxe desse mundo, né? E com relação aqui à Inze, foi um processo de muita pesquisa, né? A gente fez algumas visitas, né? A gente fez até uma visita de um outro fabricante. E quando ela chegou aqui e olhou, entrou dentro aqui, eu já tinha visto muita coisa pela internet e tudo, mas quando ela entrou aqui, né? Você falou, né? Falou assim, não, isso aqui é outra... É uma kitnet, né? É outro, é outro mundo, né? É outra... Os móveis, a qualidade dos móveis, o acabamento, é assim... Tudo pensado, né? Tudo arredondado, os detalhes inox, então tudo isso, assim, a gente, quando olhou, assim, quando ela olhou, falou assim, não, isso aqui não é igual àqueles outros que a gente viu. A gente veio aqui, foi em 2019, né? Em dezembro, indo para o Uruguai. E aí, passando aqui, vamos conhecer, logo em janeiro, o Dawson fez contato e acabou que o sonho se concretizou. Então, a experiência nossa foi fantástica. Detalhes em qualquer projeto sempre tem, né? Mas eu digo que eu só tive prazer, só tive aprendizado e espero que a gente possa ajudar a Ize e a equipe toda a vender mais e mais trevas lá no Centro-Oeste, né? Um amigo visita, um outro fica querendo saber. Obrigado, obrigado. Mas, primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque sem Deus, nós não somos nada. Então, é sempre agradecendo a Ele que a oportunidade, né? De conhecer boas pessoas, bons profissionais, é Ele presente nas nossas vidas, sempre. E agradecer a vocês também. Atenção, trabalho, comprometimento. Muito obrigada. É, né? Sim. Feliz pelo meu pai mesmo. Um grande sonho dele, já tem muito tempo. E agora é curtido. Uma salva de palmas aí pra todo mundo. Aê! 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 Aê!